Fala, pessoal. Bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Tudo bem? Bom, e o nosso tema hoje é se tem sentimentos, por que não vem? Vamos descobrir? Se essa pessoa tem sentimentos por você, por que ela continua parada, tá, pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo, marquem seus amigos e venham fazer parte do nosso canal, tá bom? Bom, se tem sentimentos, por que essa pessoa não se mexe, essa tartaruga? Vamos descobrir? Gente, quero agradecer a todo mundo que tá compartilhando o canal, que tá fazendo o canal crescer. Quero agradecer a todo mundo que tem comentado nos vídeos aí. Tem gente que conta a sua vida, né? Tem gente que tá fazendo errado ainda e que continua falando demais a sua vida. E a vida a gente tem que preservar, não é contar. Mas, enfim, faça o que você achar melhor, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que faz do canal sucesso. Lembrando a vocês, consultas particulares, o WhatsApp é 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer magia, tá bom? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Quero agradecer aí a todas as curujetes aí de Brasília, de Salvador, curujete de Curitiba também, Isabel. Pessoal da Bahia, que tá sempre prestigiando o canal. Tô ficando rouco. Muita gente participando do canal. Gratidão total a todos vocês, tá? E lembrando a vocês, gente. Vou criar um grupo aqui no YouTube, tá? Para as pessoas que querem participar das nossas lives exclusivas, tá bom? Semana que vem eu vou estar fazendo aí. Então eu peço que vocês continuem colaborando, continuem compartilhando o canal. Quem mais compartilhar o canal, tá? Vai concorrer a uma consulta completa no final do mês. Só tem duas pessoas que estão fazendo isso. Se a pessoa que eu estou falando tá indo lá no Facebook lá, tá colocando em grupos do Facebook, está colocando os vídeos lá também no grupo do WhatsApp. Por enquanto, só tem duas pessoas fazendo isso. E essas duas pessoas que estão concorrendo, tá bom? Uma é de Salvador e a outra é de Curitiba, como eu acabei de falar. Bom, opção 3 é a pedrinha preta, opção 2 é a pedrinha marrom, opção 1 é a pedrinha verde. Gente, se a pessoa tem sentimento por você, por que que essa tartaruga não se mexe? Vamos descobrir aí? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Lembrando a vocês, atendendo o pedido de algumas consulentes aí, tá? Fiz uma promoção para a pessoa que quer apenas 5 perguntinhas, um valor simbólico lá, tá gente? A pergunta é mandada via áudio, gravação de áudio, tá bom? Só chamar no WhatsApp lá. Gratidão a todo mundo. Quem escolheu a pedrinha verde? Se a pessoa tem sentimento, por que que ela não faz nada, Igor? Vamos descobrir, vamos ver a energia desse ser humano com você. O forasteiro. Vamos lá, pessoal. Vamos, vamos, vamos que vamos. Vamos. Se a pessoa tem sentimentos, por que que ela não faz nada, Igor? Vamos lá, pessoal. Canal Enigma do Oriente. Por que que esse ser humano não faz nada se tem sentimentos? Bom, gente, vamos lá? Ó, pra você, meu amigo, minha amiga que escolheu aqui essa opção número 1. Essa pessoa, gente, é uma pessoa que ela se sente prisa, tá? Ela sofre sem ela, sem, sem ela, parece que ela não quer se libertar dessa situação que ela está, tá? A energia que ela manda é essa. Você pode ver, ó, que o cadeadinho tá aqui. Olha, vou pegar a energia aqui. Essa pessoa aqui, ó, o cadeadinho tá aqui. Que se ela abrir esse cadeadinho que ela consegue sair, tá? E ela não faz força pra isso, entendeu? Ela se sente prisa. Ela não consegue agir, tá? A energia que ela emana é essa. Se ela pudesse agir nesse exato momento, ela tem sentimentos, tá? Por isso que ela fica parada, porque ela se sente presa. Essa pessoa, a vontade dela é se jogar nos seus caminhos. É te mandar uma notícia, é trazer uma estabilidade pra essa relação. E trazer um reviravolta, né? Ofertar uma estabilidade pra você. Veja o que vai acontecer sim, gente. Essa pessoa, ela vai sim. Ela vai jogar tudo pro alto. Ela vai agir com uma certa imaturidade, tá? Porque tem sentimento por você. Gosta de você. E ela vai agir, não demora. Tem sentimentos. Ela vai trabalhar duro pra essa relação dar certo. Possivelmente é que essa pessoa tem muitas opções, tá? Mas a pessoa escolheu você. Provavelmente, pra muitos, é um triângulo amoroso. Essa pessoa já tem uma outra pessoa, tá? Pra quem não for triângulo, não sabe que essa pessoa tem uma outra pessoa. Mas ela realmente tem. É que muitos podem estar no triângulo e não sabem. E a maioria já sabe, tá? Essa pessoa vai agir com calma. Tem muito sentimento por você, sim. É uma pessoa que, quando pensa em você, pensa com muita paixão, muito desejo. Tem amor por você, que é o melhor ainda. É um triângulo amoroso, sim. Só que a pessoa gosta muito de você. Ela quer celebrar com você. Ela quer vencer essa vida com você. Tem amor por você. Mas se trata de um triângulo. Essa pessoa não tem dúvida do que ela sente por você. Só que ela tá se sentindo presa porque, no momento, ela não sabe como se libertar dessa outra pessoa. Mas ela vai se libertar, sim. Pra quem não é triângulo, gente, essa pessoa quer se libertar de alguma situação que está incomodando ela, ela precisa resolver essa situação, seja qual for, pra poder ficar livre pra você, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Opção 1 foi lida. Se tem sentimentos, por que essa pessoa não age? Lembrando a vocês, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, tá bom, pessoal? Lembrando a vocês, compartilha esse vídeo, siga o nosso canal. Quanto mais seguidores, quanto mais o canal crescer, mais benefícios vocês terão. Opção 2 é a pedrinha marrom. Vamos lá? Quero agradecer a todo mundo lá que curtiu a foto lá, hein? Cambada de mentirosa, me chamando de lindo, vê se pode. Bom, se tem sentimentos, por que que não te procura? Por que que não age? Por que que não vem? Qual a energia desse ser humano? É o relâmpago. Vamos lá, gente. Canal Enigma do Oriente. Energia do relâmpago. Vamos lá, pessoal. Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce, pessoal. Compartilhe esse vídeo, marque seus amigos e venha fazer parte do nosso canal. Lembrando a vocês, consultas particulares. O WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, pessoal. Então, não perca tempo. Não perca tempo. Preste bem atenção. Siga a sua intuição. Faça uma consulta. Gente, jogue boas vibrações para o universo para poder voltar para você. Bom, a energia dessa pessoa, por que que ela não age? Essa pessoa é uma pessoa que ela precisa meditar, gente. Ela precisa acalmar a mente dela. A mente dela está muito confusa. Ela está prestes a jogar tudo para o alto. Ela está prestes a fazer uma varredura na vida dela, mudar tudo, entendeu? Ela vai fazer essas coisas, ela vai fazer essa decisão, ela vai tomar uma certa calma. Essa pessoa se encontra um pouco um pouco estressada, um pouco com desespero, um pouco... Bom, resumindo aqui a energia, ela tem realmente que acalmar o coração dela, meditar, repousar para poder achar um bom caminho, agir com calma, agir com maturidade para ela poder realmente saber o que vai fazer. Tem sentimento por você? Tem, tem muito sentimento. não está mentindo quando fala que tem sentimento. É uma pessoa impulsiva. Ela está prestes a tomar alguma decisão. Ela costuma tomar decisões sem pensar, mas aqui eu vejo que ela tem que fazer isso com mais cautela agora, tá, gente? Essa pessoa, ela quer ter um início com você, um início claro, um início verdadeiro, com muito amor. Tem muito desejo. Essa pessoa te ama muito, quer um início amoroso com você, tem apego por você. Sentimentos aqui não faltam, tá, pessoal? Sentimento não falta, essa pessoa não consegue tirar você da mente dela. Para muitos aqui é um relacionamento carmico, onde essa pessoa quer, quer sim, o renascimento dessa relação de vocês, tá? Algo inesperado vai acontecer que vai beneficiar vocês. Essa pessoa, uma pessoa que é uma pessoa um pouco orgulhosa, é uma pessoa que tem que ser do jeito dela, tá? Ela quer as coisas do jeito dela, é uma pessoa que já está decidida a tomar algum tipo de decisão, por isso vem essa energia do relâmpago também. Ela vai fazer alguma coisa muito rápida aí, gente. Ela vai tomar uma decisão que vai te surpreender, porque essa pessoa não aguenta mais. Você perturba a mente dela, ela pensa demais em você e ela vai buscar o equilíbrio dessa relação aí. Está um pouco parada? Sim, está. Por quê? Porque ela vem dosando, ela vem tentando achar o melhor caminho. Porém, seja qual for a situação, essa pessoa vai agir assim do nada e vai te surpreender. Quando você menos esperar, essa pessoa está na tua porta aí, tá? Ou está mandando mensagem. Não, não demora, gente. É uma coisa rápida que essa pessoa vai fazer, tá? Ela está no momento dela de paradez, está pensando, meditando, está buscando um caminho, só que ela está preste a tomar uma decisão aí, tá? Eu vejo ela pronta para tomar uma decisão e vai ser rápido. Você vai tomar, você vai ter uma surpresa com a decisão que essa pessoa vai tomar de uma hora para a outra. Por quê? Essa pessoa sabe que tem amor por você, tá bom, gente? Tem amor, tem paixão, tem desejo e quer você na vida dela. Esse é o canal Enigma do Oriente. Mas se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qual que é magia, qual que é feitiço, gente? Qual que é feitiço? Bom, opção 3, gente, a pedrinha preta. Se tem sentimento, por que não se mexe? Peço a vocês que sigam o nosso canal lá no Instagram, Enigma do Oriente. É um canal que só cresce também. Logo, logo vai começar as lives, hein, gente? Logo, logo. Bom, se tem sentimento, por que que não se mexe? Por que que não faz nada? Qual a energia dessa pessoa? Participação, gente. Essa pessoa aqui tá presta a se mexer, hein? Essa pessoa aqui tá... Tá presta a se mexer. A pessoa tá querendo uma estabilidade, tem apego a você. Essa pessoa vai se mexer. Não se preocupa, não, que já ficou parada demais. não se mexe. Ai, ai, esse é o canal Enigma do Oriente. Vamos ver, gente? Se tem sentimento, por que que essa pessoa não faz nada, Igor? Tem gente que fica doida, gente. A pessoa não se mexe? Gente, quem quiser que comece as nossas lives aqui no YouTube, deixa nos comentários. Igor, eu quero que comece. Bom, qual a energia dessa pessoa, gente? essa energia dessa pessoa hoje, hoje, ela vibra, ela está vibrando com uma energia do que está acontecendo no dia a dia, entendeu? Essa pessoa é uma pessoa que ela está querendo vibrar, participar de tudo. É uma pessoa que ela quer mudar a vida dela, ela quer trazer pra vida dela uma forma diferente de compartilhar a vida dela com quem ela gosta, entendeu? Essa pessoa, ela está querendo sim fazer parte da sua vida, está querendo entrar numa harmonia para que o elo de vocês seja um elo de um casal, gente. Essa pessoa quer você na vida dela. É uma pessoa que está decidindo em optar por você pra vocês poderem trilhar o caminho juntos, entendeu? Ela quer que você participe da vida dela e a mesma coisa você quer. Essa pessoa, eu vejo, que por algum motivo essa pessoa se afastou de você com amor, gente. Essa pessoa se afastou sentindo amor por você. Por que isso? Porque essa pessoa precisou finalizar um ciclo pra fazer uma renovação na vida dela, tá? Ela está deixando o passado dela pra trás pra lupitar pelo maior desejo dela. O maior desejo dela hoje é tirar a ferida do coração, é superar os desafios, sair desse sofrimento pra ela poder te corresponder, pra poder iniciar um novo ciclo na vida dela, entendeu? Onde ela vai ter sucesso. E a pessoa que ela escolheu pra ter um sucesso na vida dela é você. Ela não perdeu a esperança de ter esse relacionamento. Ela quer esse relacionamento, só que ela estava resolvendo a vida dela ou está resolvendo a vida dela pra ela poder ficar livre. Que ela é o tipo de pessoa, gente, que ela não consegue fazer nada se não terminar uma outra situação, uma pessoa honesta, ela não quer um relacionamento desigual. Ela quer sim um relacionamento onde ela possa te oferecer o melhor. Ela não é o tipo de pessoa que oferece a metade. Essa pessoa é uma pessoa que por muito tempo ela está esperando o amor, ela espera vencer um relacionamento sério, um relacionamento que traga pra ela felicidade. E hoje essa pessoa se encontra com uma energia de movimentação de sucesso. Ela vai resolver essa questão e é rápido, não demora, porque tem muita paixão, tem muito desejo por você. Você é a pessoa que ela quer na vida dela, tá bom? Pode ter certeza que ela vai se comunicar com você, ela vai até você, ela está vibrando no racional, tá? Por quê? Porque essa pessoa está resolvendo a vida dela, tem amor por você, não falou pra você ainda, te vigia, mas ela vai te procurar, vai te dar um sinal aí. Você vai ter uma surpresa também com essa pessoa aqui, ela está agindo, por mais que você ache que ela está parada, ela não está não, gente, essa pessoa está agindo, só que ela age no silêncio, é o tipo de pessoa que age quietinha pra trazer o sucesso pra relação de vocês. Canal Enigma do Oriente, até o nosso próximo vídeo, compartilhe esse vídeo e marque seus amigos. E aí